Fala galera, beleza? Vou passar pra vocês então, hoje o solo da música Perfeita, Quem Te Criou. Resolvi gravar esse solo porque é um solo clássico da música católica. É um solo gravado pelo guitarrista Carlos Henrique, grande maestro, acompanho nas redes sociais aí. Eu resolvi gravar também porque na época eu queria tirar esse solo e não achava nada. Procurava no YouTube, no Google, você não acha tab, não acha nada, né? Aí teve uma vez que eu tirei mais ou menos ali e coloquei no meu canal. E a galera nos comentários sempre perguntando, passa a tab pra mim, manda por e-mail, passa a aulinha dela pra mim. E eu não tinha nada, né? Aí hoje eu resolvi fazer aí pra ajudar a galera. Eu vou tentar passar pra vocês hoje aí o solo e vai dar pra você chegar bem próximo ali do original. Eu acho que dá pra chegar bem próximo, ele não vai ficar igualzinho, mas dá pra tocar legal, beleza? Vamos lá então, vou explicar ela pra vocês. Eu acho que dá pra vocês. Então galera, a primeira parte aqui vai ficar assim então. Vai acompanhando certinho na tablatura aí, que dá pra pegar legalzinho. Aí depois... Aí depois você puxa daqui, faz um slide até aqui. E a parte mais rapidinha lá. E a parte mais rapidinha lá. Né? Aí depois vem pra cá. Aí essa outra parte, que é uma parte mais rápida do solo ali, se você olhar bem na partitura, você vai ver que são sextinas, né? São seis notas dentro de um tempo. Aí vai ficar assim. Então, depois daquela parte... E aí... 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 Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha aí com os amigos. Se inscreva no canal também aí. Dá um joinha no vídeo. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Pode perguntar aí que a gente vai respondendo. Valeu e fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí... E aí... E aí...